Boa tarde, gurias! Nós vamos fazer hoje na nossa panela elétrica multifunção croquetes de carne. Uma receitinha de família muito gostosa, que vocês vão aprender a fazer aqui com um toque de modernidade. Então vamos lá? Eu liguei a panela na função grelhar, que é a função que tem 250 graus, e vou adicionar aqui 3 colheres de sobremesa de azeite de oliva, 250 gramas de carne moída, uma cebola pequena bem trituradinha, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de vinagre, pimentinha do reino a gosto. E agora nós vamos fritar isso tudo muito bem. Se quiserem, pode adicionar aqui também tomate, pimentão, o inteirinho que vocês quiserem, tá? Quando essa água do cozimento secar, nós vamos adicionar o restante dos ingredientes. A nossa panela aqui já está com a carne pronta para ser transformada em croquete. Agora nós vamos adicionar aqui os outros ingredientes. 1 colher de sopa de extrato de tomate, 1 colher de sopa de extrato de tomate, quando essa carne já estiver borbulhando, como nós temos agora, fervendo, nós vamos adicionar, mexendo sempre, 250 gramas de farinha de trigo. Gente, vocês podem perceber que o teflon dessa panela, ele faz com que essa massinha de croquete não grude nada. Procurem fazer numa panela antiaderente, tá? Senão vai ser meio complicadinho, porque gruda mesmo essa massinha. É uma massinha super consistente. Aí, logo que adicionarem a farinha, juntem 1 colher de sopa de manteiga. Para dar mais sabor e mais brilho a essa massa. Nós vamos cozinhar essa farinha. Por mais ou menos uns 5 minutos. Bom, pessoal, a massinha vai ficar assim. Aí, nós vamos modelar os croquetes, passar no ovo e na farinha de rosca, e depois vamos frutar. Eu vou colocar, juntamente com o ovo, 1 colher de sopa de leite, tá? Que deixa o empanado mais crocante. E aí, eu fiz eles pequenininhos. Vocês podem fazer o tamanho que desejarem. Agora, é só fritar em óleo bem quente ou na frita light. Então, aqui nós vamos usar a função batata frita, pode ser. E vamos ligar. Quando ela estiver já aquecida, por 3 minutos, nós vamos adicionar o nosso salgado. Eu costumo, pessoal, colocar sempre numa bandejinha, para não sujar a grade da minha airfryer, que daí facilita a limpeza. Então, pinguei uma gotinha de óleo, e logo em seguida, coloque na frita light, já pré-aquecida por 3 minutos. Pessoal, eu coloquei aqui uma garrafa de óleo, tá? Todinha. Porque se vocês colocarem muito óleo, não dá para fazer a fritura. Então, utilizem essa função quando vocês tiverem bastante coisa para fritar. Mas é perfeito, olha só. É fácil. Vocês viram todos os croquetinhos na mesma hora. Para retirar também é super simples. Retira a cestinha, já sai todos escorridos. Vejam como frita por igual. Para escorrer o óleo, vocês levantem a cestinha e encaixem aqui na borda. O salgado fica completamente escorrido, pronto para ser consumido. Agora, gente, para largarem o salgado, não precisa largar lá embaixo no óleo quente para se queimarem. Vocês podem largar na cestinha aqui em cima. E quando mergulharem, não tem perigo de se queimarem para facilitar ainda mais o nosso serviço. Nós temos aqui os croquetes prontos, panela mega aprovada. A maior preocupação de quem faz fritura é que os croquetes, coxinhas, risoles, não abram. E a maior causa de que quando racha o salgado é quando o óleo não está na temperatura correta. Aqui, com a panela multifunção fan kit, nós temos o óleo sempre na temperatura correta, sem o perigo de estragar o salgado. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos e até a próxima! E aí E aí Obrigado.